E os deuses primordiais receberam o buff aqui no servidor global e gostaria de passar nesse vídeo as minhas primeiras impressões do nosso deus do submundo Hags. E pra falar a verdade, eu achei bem positivo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sansei Awakening, porque vamos bater um pouquinho de papo referente ao nosso deus Hags. Então, o que que acontece? Ele é um personagem que no meu tá com bons up skills, os atributos não estão grandes coisas não. Então, coloquei bastante resistência de status dele, por causa pra ele não ser controlado, o que é muito importante é não ser controlado. E como ele tem uma resistência de status alto, então dá aquela valorizada nele também. E eu cansei de vê-lo rotulado como DPS, que inclusive eu rotulava ele como DPS. Eu aderi o Hags suporte e realmente eu não foco mais em dano nele. Dá pra colocar dano, mas o que mais é interessante nele mesmo é velocidade e acabou. Não coloque defesa, tá? Coloque mais PV, porque se colocar defesa nele, eu lembro que eu tava usando maçã dourada, né, no vídeo que eu trouxe pra vocês na semana passada. Não, não pode colocar redução de defesa, não pode colocar escudo nele, porque ele tem que tomar dano pra transferir o dano pro inimigo, né? Então, ignora essa estratégia. Coloca mais PV percentual e menos defesa pra ele transferir mais dano para os inimigos, porque essa é a vibe dele. Marcou o contrato aleatório, esse contrato vai eliminar alguém, depois você vai marcar alguém com sua espada, fechar um contrato com ele e você vai eliminar tomando dano esse inimigo. Essa é a vibe dele. Retirar dois inimigos com os contratos e reduzir o PV máximo em 30% dos inimigos para que os seus atacantes se eliminem com muito mais facilidade. E também dá pra utilizar a estratégia de reflexão, que foi a estratégia que eu mais gostei de utilizar dele nos meus testes, tá? Então, fica ligado que eu consegui, aqui no servidor global, fazer o teste porque eu não tinha apártida lá no servidor chinês, né? Então, mandei ele pros Velhos Galáxicos junto com a apártida e ficou incrível. Então, vou mostrar uma replay pra vocês no final do vídeo. Ele com a apártida mais oxeus, que é o ápice da reflexão de dano. E também sem o oxeus, porque ele foi banido aí. Então, o que que acontece? O que que eu posso dizer pra vocês aqui, de dicas, pra você ter um bom desempenho aí com o Hags? Deixa ele rápido. Quanto mais rápido ele estiver, e isso não é uma coisa tão difícil, porque ele já é naturalmente rápido também, porque ele tem mangá e tem um despetado armadura SS, então dá muita velocidade de bônus aí pra ele também. Ele já no início da rodada 2 já arranca 30% do PV máximo. Ele com o Tannatus é incrível, porque o Tannatus pode causar o seu ataque em área a qualquer momento. E se o Tannatus ativar depois que o Hags ativar o grande eclipse, arrancar o PV máximo do inimigo, você vai ver o Tannatus derretendo o PV literalmente do inimigo. Às vezes mais da metade do PV, o inimigo vai ficar cabreiro, Tannatus dando dois ataques em área, e talvez não vai conseguir tancar, literalmente. Então, essa redução de PV já na rodada 2 deixou as lutas muito mais rápido, ou o inimigo, as lutas que eu vencia, eu ganhava assim na rodada 2, no máximo no início da rodada 3 o inimigo já estava todo lá, faltando alguém também. Então, gostei demais. Atacantes em área, obviamente, vai ser mais favorecido nessa estratégia também, do Hags do Antannatus, é, Manigold, por exemplo, são personagens aí que são boas opções para você utilizar Afrodite Divino também, né, já que quando ele elimina alguém, ele muda o alvo, né, das rosas restantes. Então, isso é bem interessante para ele também. Outra coisa que eu achei ele bem legal é porque ele é tanque, então, por ele, não tanque, que ele já é tanque naturalmente, por ele ser um personagem SS-EX, né, a defesa aqui cósmica dele não é grandes coisas. Só que, esses contratos que fazem ele passar, é, 70% do dano que ele sofre para o inimigo no primeiro contrato aleatório, e depois, se for aqui no level 5, né, mas, pô, até no level 4, aqui level 3, ó, level 2, vamos falar que é level 2, ele já transfere 80% do dano, ou seja, ele toma 30% do dano no primeiro contrato e 20% do dano no segundo contrato, sendo que pode ser 0% de dano se chegar no level 5, aqui, no seu segundo contrato, contrato manual. É, deixa ele muito imortal, saca? Obviamente, depois que ele ativou os dois contratos, acabou os dois contratos, ele fica meio, hum, saca? Ele já fez o trabalho dele. Então, por isso é importante, é, evitar que você utilize o segundo contrato dele o mais rápido. Então, você deixa lá, ele tancando bastante dano do primeiro alvo, né, mesmo se o alvo fosse uma unidade de flop, sei lá, um Death Terrors, unidade de flopadaça aí, que só serve para ficar acelerando o Wish, né, então, são unidades aí bem estranhas. Mas, é, ele ativou, beleza, deixa o inimigo eliminar, é, batendo em você, com esse tanto dano em área, ele tá refletindo bastante, dano pro contrato, e depois você ativa o contrato. Inclusive, teve muitas lutas que eu, na rodada 2 mesmo, ele já tinha eliminado alguém com o contrato aleatório. E aí, na rodada 3, eu já ativava o contrato. Até como ele ganha dupla ação aqui no level 5, eu já dava um ataque básico, e se tivesse energia, já usava meu Eclipse também, pra causar dano, e já deixava o contrato preparado ali, pra rodada 3. E, às vezes, o inimigo já era eliminado. Na rodada 1 mesmo, porque era tanto dano em área, e ainda com reflexão de dano, que o alvo do contrato aleatório falecia, e na rodada 2, eu já dava um ataque básico, e ativava o contrato em outra unidade. Tá muito, muito da hora mesmo, o Hacks, galera. Então, ponto negativo. Precisa de uma build de dano, que o foco dele é mais eliminar os inimigos, facilitar que os inimigos sejam eliminados. Se você tá com uma build que não causa tanto dano, aquela build de retranca, que vai esperar eliminar o inimigo lá na terceira, quarta rodada, com o Lune, a albáfrica, por exemplo, ele não é pra esse tipo de build, é pra uma build aí que já vai arrebentar o inimigo, de preferência na rodada 2 e 3. Então, esse aí é o ideal dele. E também, ele não pode ser controlado, e nem resetado pela Artemis. Contra a Artemis, fica cabreiro aí, porque se ela resetar, ele vai atrasar, vai ter o problema do Hacks antigo. Mas aí, ele vai virar o Hacks antigo, né? Que só vai ativar o Grande Eclipse na rodada 3. Beleza? Mas não que fosse um BO tão grande assim, pra quem já tá acostumado com o Hacks, né? Ele ativar o contrato na rodada 3. Mas aí, você só vai ter que gastar mais, novamente, né? Dois de energia pra ele reativar o Grande Eclipse, ok? E é isso, né? Não tem muitos efeitos, ele realmente tá muito jogável. Eu não sei se ele vai ter o potencial de se tornar meta, mas eu não iria me surpreender se ele não aparecesse no Jamel da semana que vem, tá? Ele realmente, eu achei muito acima da média a gameplay dele. Então, vou deixar vocês com duas plays de corte da live, tá? Se vocês quiserem ver a live completa, testando a Atena, Poseidon e o Hacks, vou deixar no comentário fixado. E, no caso, esses dois cortes são dessa live também. E se você ainda não me segue no meu canal de lives, link na descrição, como dos meus outros canais com outros games também. E a gente se vê no próximo vídeo, valeu? E fui! Vai ter que tirar a animação da proteção dos deuses. Acelerar aqui, Hacks, vão gerar umas energias aqui também. Olha, o contrato foi no Afrodite, olha, que conveniente o contrato indo no Afrodite. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque ele vai ficar tomando dano, né? Ele está também empolgado Com Poseidon Deve querer controlar Usou a proteção A gente nem jogou Que loucura Nem jogou Eu já perdi o meu contrato Eu nem ligo Ai ai Você foi muito trouxa agora E quem que Que é o HIV aí Ricardo O que que a gente faz agora aqui A gente simplesmente Já Eu não sei se eu garanto no Thanatos Mas eu vou Garantir no Poseidon Pronto Já estou com Um compartilhamento De vida em 100% aqui Então quem é esse Então quem é esse? Esse aí é o Afrodite? Olha a vida do Poseidon Olha a vida do Poseidon Olha a vida do Poseidon Olha a vida da Seraphina Nossa Nossa Isso aqui está muito foda E olha que eu nem estou com a Persephone Não está muito show O problema é que o Kano não leva a reflexão de dano né Vai que abre um pouquinho as pernas Vai que abre um pouquinho as pernas Aqui É aqui ele vai falecer em algum momento Ele vai falecer em algum momento Isso aqui é muito difícil a perder Mas é muito bom O Kano... A Muttanato já vai descongelar e dar um ataque em área nele Agora ele foi até mais espertinho Fala 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 Nossa, não desviou o ataque É, já faleceram É 30% menos da vida Complicado Deixa eu recuperar um pouquinho de vida Marcar com o olho Ele vem com o Hacks também Como eu estou com a Athena Meu Hacks está depois E o meu passou E é isso, é a vantagem de você ter A Athena na sua build Já ativamos aqui o contrato garantido Passei do Poseidon dele O meu Hacks foi no Hacks dele também Show de bola Ah, qual que é o lance aqui? Agora que eu prestei atenção A build de reflexão de dano é Odisseus Com parte da que é melhor, né? Mais vida segue Então seja bem-vindo de volta aí, Diego Ele vai congelar a minha partida Não pode Ele está guardando aqui para Para o Camus talvez Então aqui a gente já vai ver a diferença Da parte da sem o Odisseus, né? Hum, deixa eu pensar Vamos no Odisseus Marcar aqui Tá, eu posso tentar já eliminar aqui A Serafina dele, né? Eliminou Ah, não eliminou Ele estava reflexão de dano Foi todo mundo embora Foi todo mundo embora E como eu tenho dupla ação Vai Taratão também Ih, foi todo mundo embora Cara, que loucura, velho Aí vai ter dupla ação, né? Então toma dupla ação aí, ó Ah, que bosta Barco com a Tenor, cara Se não era, tchau Cara, tá muito gostosinho esse hacks, velho Isso é um poder de um deus Aí, ó Todo mundo falecendo com a parte daqui Todo mundo que geral fala que é flop Ó, então tem que executar a Atena dele ali Pronto, vencemos E pela mão da Saori Por você ter enfrentado a gente Você falece Pela Saori Show Gostei, gostei 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 Legenda Adriana Zanotto